E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alta Era e eu te trago pra vocês mais um vídeo de Eldering. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma build de magma, só magias de magma, equipamento de magma e porradaria de magma. Com essa build maravilhosa que dá muito dano e derrete o último boss, pessoal. Sério mesmo, Radagon não consegue suportar os danos de magma. Vocês vão ver que essa build aqui é muito efetiva contra esses bosses mais apelões. E vocês vão ver só quantas magias maravilhosas essa build reserva. Então primeiramente eu vou mostrar pra vocês os meus equipamentos, os meus status. Então eu estou usando aqui um cajado pedrilhante de Gelmir, que está no mais 24. Eu não coloquei no mais 25, pessoal, porque o meu outro cajado, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é o cajado do Príncipe da Morte, mais 25, ele dá um pouquinho mais de dano, cara, do que o cajado aqui pedrilhante de Gelmir. Ele tem ali um efeito passivo que ele fortalece feitiçaria de lava. Mas aqui nesse caso é porque eu tenho uma build mista de inteligência e fé. Vocês podem ver do lado direito ali, nos status do personagem, que eu tenho um de 60 em fé e inteligências. Então se você tem uma build que não tem fé e inteligências juntos, tem só inteligência, aí sim eu te aconselho você a usar esse cajado pedrilhante de Gelmir, que eu vou mostrar onde ele dropa, é bem tranquilo. O cajado do Príncipe da Morte tem vídeo aqui no canal, já mostrei como ele funciona. Você tem que ter uma build, uma quality build, né? Que a quality build é quando você usa dois status no mesmo nível, no caso, inteligência e fé. Então se vocês notarem ali no bônus de atributo, tá o inteligência e fé no A, né? Na letra A, que é quase o melhor, né? O melhor é o S e depois vem o A. Então os dois atributos escalam na letra A. Então é ótimo você ter os dois equilibrados, certo? Tô usando também a lâmina de magna, que eu já mostrei aqui no canal como pegar. Essa arma aqui é fabulosa, muito forte, muito poderosa mesmo. Eu não deixei no mais 10 ainda, porque não tenho mais as pedras pra deixar no mais 10. Agora só no NG, que ainda não fui pro NG, eu tenho algumas coisas pra fazer e não fui ainda. Então deixei no mais 9, mas assim que eu puder vou deixar no mais 10. Em relação à armadura fica totalmente opcional aí, mas se vocês quiserem usar alguns capacetes que aumentem a inteligência aí, magias de magma são baseadas em inteligência, certo? Então fica essa dica pra vocês aí. Se vocês quiserem trocar, eu não vou mudar porque o dano muda muito pouco, cara. Então optei pelo Fashion Souls mesmo. Já na parte de talismãs, eu estou usando o talismã de escorpião de fogo, que eu já mostrei aqui no canal como pegar. Ele vai aumentar os ataques de fogo, que magma, né? A gente sabe que tem fogo, então obviamente vai aumentar o dano de fogo. Estou usando também o fragmento de Alexandre, que você consegue fazer na quest dele, certo? E aí você vai aumentar o poder das habilidades, os ataques de habilidade, no caso da espada da lâmina de magma, na hora que você usa o moveset, ele vai dar mais dano. Estou usando também o ícone de Godfrey, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo onde pegar. É muito simples, muito tranquilo. Ele melhora os feitiços e habilidades carregadas. Então se você carregar a sua habilidade usando o feitiço, você vai dar mais dano. Ou simplesmente usar o feitiço já aumenta o dano também. E estou usando o talismã da massa de pedra, que eu já mostrei aqui no canal como pegar. É muito tranquilo também. Todos os vídeos que eu estou mencionando, eu deixarei na descrição, para que vocês possam também colocar esses atributos aí, certo? E o elixir que eu estou usando é o Lágrima Rachada Envolvida em Chamas, que vai aumentar em 20% durante 3 minutos os seus ataques de fogo. E a Lágrima Oculta Cerulea, que vai permitir que você fique alguns segundos com mana infinita. Essas duas peças aqui do elixir eu já mostrei aqui no canal como pegar, certo? Eu vou mostrar rapidamente aqui onde pegam as duas. A primeira você vai pegar aqui em Kaelid, nessa Térvore Menor aqui especificamente, onde vai ter um Boss Avatar. É só a partir dessa igreja que estamos aqui, a Igreja Fumigante. Pega o Carpeado aqui, vou mostrar rapidinho para a gente não perder tempo. Para vocês verem que é tranquilo, porque eu já mostrei aqui no canal onde pegar esse ingrediente do elixir. Só descer ali, descer naquela parte da árvore, na raiz da árvore. Vai ter um Boss Avatar te esperando lá na frente. E é só você matar ele, beleza? Tranquilo. Ele vai dropar isso daí. A próxima, na verdade, a que deixa com mana infinita, ela fica nesse bonfire aqui, nessa parte aqui. Partindo daqui, a Estrada da Iniquidade. Cara, você vem do sul, na verdade, vai subindo toda essa parte aqui. Esse lugar aqui, pessoal, tem que explorar para ir liberando os bonfires. Quando você chegar nesse bonfire aqui, que na verdade não é em cima dessa parte mais clara, nós estamos embaixo dessa ponte aqui, de pedra. Estamos embaixo, certo? E é só descer aqui, descer aqui nessa parte aqui. Eu já mostrei isso aqui, cara, acho que em uns dois ou três vídeos. Porque sempre o pessoal me pergunta como chegar nessa parte aqui, cara. Realmente é uma pegadinha. Se você olha pelo mapa, você realmente fica perdido, cara. Mas se você descer aqui, você vai ver que o bichão está ali, ó. Ele aparece aqui, ó, embaixo dessa árvore queimada aí, ó. Apareceu um Boss aqui. É só pegar ele. Bom, pessoal, para conseguir duas magias dessas que estamos usando aqui, que é a Folha de Gilmir e o Disparo de Magma, vocês precisam fazer a quest aqui na Mansão Vulcânica. Então, chegando aqui a primeira vez, vocês vão falar com a anfitriã, que é a Tanef. Ela vai estar sentada aqui com o Cavador do Crisol do lado. Fica nessa localização aqui. Quem está um pouco mais avançado no game já deve ter passado por essa parte aqui. Se você ainda não chegou aqui, pessoal, tenham paciência, vá jogando o game aí, fica tranquilo. Que mais cedo ou mais tarde, vocês vão chegar nessa parte do mapa aqui, na parte de fogo. E ficar próximo do item lá do Elixir. Fica bem próximo, na verdade, do lado. Então, partindo desse princípio aqui, partindo desse bonfire aqui, vocês vão falar com a Tanef, vai aceitar a quest dela e ela vai te dar uma chave. Essa chave você vai usar no quarto aqui e vai ter acesso aos outros NPCs que tem nessa área aqui. Falando com os NPCs, sempre que você chegar aqui nessa mesa, vai ter uma carta. E toda vez que você pega essa carta, é só você voltar e falar com a senhora lá, com a Tanef. Ela vai te dar um alvo para você matar. Você vai invadir o mundo de um cara para poder matar. São três alvos, no caso. E aí, completando a quest, você ganha as magias. Na verdade, matando o primeiro, você já ganha uma. E matando o segundo, você já ganha outra. É só matar os alvos que você ganha essas duas magias. Fiquem tranquilos para quem nunca fez essa quest aqui, porque os alvos são marcados no mapa, como se fosse um lampião vermelho. Quando você abrir o mapa, você vai ver que tem um ícone diferente, uma espécie de lampião vermelho. Mesmo se você não tiver revelado o mapa aqui, vai aparecer no mapa escondido mesmo o lampião. O último alvo que vocês vão matar fica nessa região aqui. Mas para conseguir as duas magias, é só matar os dois primeiros. Beleza? Agora vamos pegar a terceira magia, que na minha opinião é a mais fácil. Se você ver aqui do sul, você pode passar aqui primeiro, se você preferir. Não tem problema. Vamos partir desse ponto aqui do Feiticeiro Azul, que eu já mostrei aqui no canal como chegar aqui. É o mesmo vídeo que eu mostrei como pegar o Kamehameha, a mesma localização. E agora nós vamos voltar um pouco ali, no lugar que rushamos, para voltar e pegar esse feitiço. Essas magias de magma, pessoal, são feitiços, não são encantamentos. Então você vai usar varinha de mago, vai usar inteligência, não vai usar fé. As magias de fogo que você vai usar fé. É parecido, mas não é igual. Então eu vou mostrar para vocês como pegar esse magma turvo, cheio das magias explosivas, muito poderoso. Então é só seguir por esse caminho que eu vou fazer aqui no vídeo. Vai ter um zoom em macaco nervoso aí. Ignora os totalos, todos eles. Só seguir em frente aí. Vai ter uma arma de leite ali. Ignora também. Se quiser matar o pessoal ali na vila, não tem problema. Pode matar que tem itens lá. Se você nunca passou por aqui, mata todo mundo. Pega todos os itens e segue em frente, pessoal. Vamos seguindo. Nessa vez ele vai ter esse ursão nervoso aí. Deixa o ursão lá embaixo. Nervoso. Nós vamos descer aqui. E é aqui nessa cabana aqui. Nessa cabana vai estar o magma turvo ali que eu mostrei para vocês. Certo? Fiquem tranquilos. Esses bichinhos aqui não são vários para a fúria da nossa build. Então, nesse corpo aqui que vai estar o magma turvo. Beleza? E aí a lâmina de magma e esse cajado aí do Kilmir. A gente consegue nesse mapa. Já mostrei aqui no canal como consegui a lâmina. Mas eu vou mostrar de novo porque é literalmente o mesmo caminho. Então, a partir desse templo Eiglai aqui. Matando o boss lá. O pele divina. Vai liberar o elevador aqui. Se você já tiver o atalho do elevador que fica lá na frente ali, é só ir pelo atalho que é mais rápido. Mas para você que não tem, vem a primeira vez aqui. É só seguir os passos aí do vídeo. Esse aqui. Esse aqui. Segou? Essa lava aqui é tranquila. Dá para andar em cima dela. Dá pouco dano. Passou uma de leite. Pula aí. Pode ser sem a ajuda dela mesmo. Vem por aqui. O farm dá a lâmina nesse bicho aí. Tem que matar ele. Até dropar. Aqui vai ter o elevador. Aqui, ó. Elevador lá para a parte de baixo que eu falei. Tem mais rápido. Por preferência, não deixa ele te agarrar assim, ó. Aí, ó. Aqui na frente vai ter outro inimigo com essa mesma lâmina aqui. Então, são dois inimigos. E aí, o cara que vai dropar esse staff, esse cetro aí, cajado, é o bichão lá de cima ali, ó. Ele está inchado. Parece um balão ali. Isso aqui, ó. Óbvio que eu estou usando o de magna, né? Vai demorar para morrer. Mas eu usei uma arma normal aí para matar ele. Demorrei bem mais rápido. E é só bater nele até ele dropar. Na verdade, não demora muito, viu? Acho que eu matei uns quatro desse aí para ele dropar. E é só voltar no bonfire lá e repetir o farm. Beleza? Tranquilo, né? Pessoal, agora o ícone de Godfrey. Que é esse talismã aqui que vai aumentar os feitiços, né? E habilidades carregadas. Vocês pegam naqueles cárceres perpétuos, né? Aquelas batalhas que são uma arena fechada que você não consegue invocar. A cinza é para te ajudar. Você tem que matar sozinho. Então, fica nesse local aqui, ó. Cárcere perpétuo da linhagem dourada. Então, se você vier do sul aqui, passa pelo elevador. Elevador de Dectus. E aí você desce até essa parte aqui. Eu vou pegar esse bonfire mais próximo para chegar ali mais rápido. Para não ter que pegar o elevador. Mas é descendo ali. Literalmente, não tem erro nenhum. Só chegando lá, pessoal. Vou mostrar para vocês, na verdade, onde colocar a chave. Porque muita gente quando chega ali, inclusive eu, cara. Não enxerguei o gárgula, cara. Impressionante. Não sei se os caras fizeram de sacanagem mesmo. Porque é de propósito. Mas se você olha meio de relance, você não enxerga o gárgula, cara. Descer aqui, então. Só fiquem ligados que aqui é uma parte um pouco alta. Se pular direto, morre, viu? Então, descer. E é aqui, ó. Nessa parte aqui. E é nessa parte aqui que vai ter o desafio. E, cara, o local de colocar a chave está aqui, ó. Cara, eu sério. Eu não vi, mano. Agora que vocês viram, fica fácil de enxergar, mas... Você chega aqui, cara. Você não enxerga aquilo ali, cara. Você não vê. E aí, tá aqui. O desafio vai ser o Godfrey. Uma versão alternativa do Godfrey. Bem mais fraca que ele. Matéria sem dificuldade. Vocês ganham o Tarismã. Beleza? Agora um adicional, pessoal. De dano. Para vocês conseguirem infligir mais dano no inimigo. Além do Conceda-me-força. Que eu já mostrei aqui no canal como pegar. Todos os links vão estar na descrição. Tem também esses potes de óleo aqui, pessoal. O pote de óleo, ele potencializa o dano em um hit só. Então, por exemplo, você pode jogar esse pote em alguém. E, em seguida, já carregar uma magia poderosa, pessoal. Tipo esse disparo de magma aqui. Como ele é um hit só. Ele vai dar uma paulada no cara ali. Uma explosão no cara. Ele vai dar um hit massivo nele. Se você tiver coberto de óleo. O óleo vai potencializar dano de magma e dano de fogo. E aí, para fazer esse pote aqui, pessoal. Vocês precisam comprar o pote rachado. Que a maioria dos vendedores vendem. Eu vou deixar na descrição o link da Wiki. Da Fextra Life. Lá mostra todos os potes. Onde todos eles vendem. Mas o mercador do começo vende. Aquele que parece Papai Noel. Bem no comecinho do jogo. Ele vende três. Então, você já pode começar também. E aí, a receita para você conseguir fazer. Fica lá em Nocron. Lá na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês agora como pegar. Pessoal, para conseguir a receita do pote de óleo. Precisamos vir para Nocron. Essa parte aqui fica acessível. Apenas depois de você passar pelo Radan. Depois de você passar do Radan. Que é o segundo boss lá. O Juba Vermelha. Vai cair um meteoro aqui no planeta do Elder Ring. E vai liberar a passagem para Nocron. Já mostrei aqui, pessoal. Em mais de um vídeo. Já como chegar aqui. É muito tranquilo. Vocês podem chegar aqui sem problema nenhum. Certo? Partindo desse bonfire aqui. Dessa graça. Margem do Rio Siofra. Ou então, você pode vir da parte do inicial aqui. Não tem problema nenhum. Só vem descendo aqui. O importante é estar nessa parte de baixo. Nessa baixada aqui. Na porta do boss. Do boss de servo lá. Da galhada ali. Fica bem próximo. Segue esse caminho aqui, pessoal. Que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar exatamente onde está. Onde está o Mercador. Cuidado com essas bolas de raia aí. Que elas são bem desagradáveis. Cuidado com as bolinhas de energia aí. Que ela dá um choque nervoso em você. E tem esses arqueiros forgados também. Que dão um tiro na velocidade da luz. Muito bem cuidado também. Vem por aqui. Essas madeirinhas. É flechada. É inseto. Estão vendo que essa build aqui derrete, né? Já sou humilhante. Virar de costas. Senão ele me trava na escada ali. Beleza. Estamos aqui nesta parte aqui. Já tem o ícone do Mercador. Que eu já fui lá uma vez. Então ele vai estar, obviamente, ali. Inclusive, pessoal. Eu vou dar uma dica valiosíssima para vocês. Certo? Vocês podem achar um absurdo. Mas toda vez que vocês encontrarem o Mercador. A não ser o Mercador do início lá. O que parece Papai Noel. Matem todos os Mercadores. Porque quando você mata os Mercadores. Eles dropam o sino. E esse sino é só entregar para velhinhas gêmeas lá. Da mesa. Que elas vão vender os mesmos itens que eles vendem. Então você não precisa ficar voltando onde eles estão. É só comprar tudo na mesa. Certo? Mas tomem cuidado. Porque alguns desses Mercadores aqui, cara. São bem fortes. Bem fortes mesmo. Então esse cara aqui que vende. Então é só comprar isso daqui. Número de 17. E já compra 18 também. Certo? Então esse cara aqui, por exemplo. Vende essa flecha habitada. Você que faz uma build aí de arqueiro. Ao invés de você ficar descendo aqui toda hora. Para você ficar comprando flecha. Já mata ele. E já faz. Tem que fazer, cara. Certo? Vamos tentar matar ele aqui. Vamos ver se ele é forte. Não, esse não é forte. Já tomou metade da vida ali, ó. Mas tem um, por exemplo. Lá na cidade de sangue lá. Do Mog. Cara. O de lá, ele é muito mais... É, esse aqui também usa loucura. O de lá usa loucura. Só que o dano que ele dá é muito superior, cara. Ah, aquele para eu matar, eu sofri. Poucas ideias mesmo. Porque esses bichos são fortes. Olha lá, ó. Sino de mercador abandonado. Isso aqui, se eu entregar para a velhinha lá, cara. Pronto. Não tem que voltar aqui nunca mais. Beleza? E agora vocês precisam confeccionar, né? Produzir o pote de óleo. Que é isso aqui, ó. Vocês precisam de cogumelo derretido. Então eles são encontrados na cidade eterna e seus arredores. O melhor local, na minha opinião, é nesse ponto aqui mesmo onde partimos. Aqui no rio Siofra. Nessa região aqui, se vocês repararem, vai ter esses cogumelos aqui, ó. Luminosos. É isso aqui, ó. Só ir pegando isso aqui. Andando pelo mapa aqui. Eu pego o Carpeado, se preferir. Vai passando perto das moitas ali. Vai ter um monte aqui nesse mapa, pessoal. Então pode pegar isso. Ali, ó. Debaixo tem mais um, ó. Então é só realmente ir pegando. E não tem erro, não. Beleza? Vamos aproveitar aqui e fazer um teste. Rapidinho. Usando o óleo. E sem o óleo. Vamos tentar achar um alvo aqui. Apesar aqui esses bichos espirituais. Não sei se ele vai tomar mais dano de fogo. Mas eu acho que toma sim. Ó, aquele ali, ó. Primeiro 100. Pra ver quanto vai dar de dano. 849. Vamos achar outro aqui que seja igual a ele. Esse de cima aqui. Tacar o pote nele. Esse vai deixar, né? Olha lá. 1025, cara. Bem mais dano, né? Então assim, aproveite, cara. Use esses potes aí. Se eu não tô enganado, no game inteiro você consegue 20. Se você não pegou todos, cara. É só ir pro NG+. Você pode pegar os mais fáceis lá. Se não quiser fazer toda a run. Eu devo ter uns 8, eu acho. Tem 20. Eu peguei acho que 8. Falta um monte. Mas aí é uma coisa que realmente você usa se preferir. Se quiser dar o dano máximo, faz como eu fiz no começo do vídeo. Usa pote. Usa elixir. Usa o Conferência da M-Força. E aí vocês vão arrebentar nos fogaréu. Beleza? Bom pessoal, era esse então o vídeo. Espero que tenham gostado dessa build. É uma build muito forte, cara. Dá uma surra no Radagon. Então aproveite que vai tirar muito dano dele. Tanto dele quanto do Pokémon, do Lugia, das Trevas lá também. Vai tirar muito dano dele usando esse esquema de magma aqui. Vocês vão derrotar esses bosses e esses inimigos rapidamente. Beleza? Então se você gostou do vídeo, não esquece do like. Se inscreve no canal pra acompanhar as novidades. E faça parte do nosso grupo no Facebook. O Elder Ring Brasil Dicas. Link na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.